Quem tá na presença de Deus, não me preocupa com a gente que tá no mundo Porque a palavra da cruz é loucura pra quem se se perde Mas pra quem se dá santidade, é por Deus Jesus está vivo, falei com o presidente agora E fala, Jesus está vivo, operando Desse lugar Jesus está vivo, operando Desse lugar É por Deus, Jesus está vivo Falei com o rei, agora ele vai bater essa noite através da palavra Você crê, agosto mais tempo, agosto de tempo Quem tá na presença de Deus, não me preocupa com a gente que tá no mundo Quem tá na presença de Deus, não me preocupa com a gente que tá no mundo